Olá pessoas, meu nome é Felipe Ogeda, bem-vindos ao canal Bitcoin Liberdade Bom, nesse vídeo eu vou reagir ao react do Luiz Diverso Da participação do 3 oitão lá no Aderiva Roda a vinheta Bom, primeiro eu vou explicar a dinâmica Eu vou ouvir o argumento do 3 oitão Vou ouvir a reação do Luiz E vou comentar, explicando como se as pessoas tivessem 5 anos O argumento do 3 oitão Eu entendo que o 3 oitão é uma pessoa que tem um QI altíssimo Tem um raciocínio muito rápido E às vezes ele usa de exemplos extremos Para tornar simples a ideia que ele quer passar Mas isso pode causar alguns maus entendidos Males entendidos, não sei como se diz isso Como podemos ver aqui nesse react do Luiz Que também tem bastante má vontade Vontade de julgar o que você não sabe o que é Nem de conhecer do que você está falando Também tem muito disso Mas acima de tudo eu quero deixar os argumentos do 3 oitão Claros, incompreensíveis Até para um símio como o Luiz E responder os argumentos do Luiz Até porque o Luiz não faz nenhum argumento muito interessante Antes de qualquer coisa Eu queria dar um zoom aqui Olha a cara desse maluco Fala se não é Idêntico Ao Duffy Estou todo mundo em pânico Vou até separei aqui um trecho Talvez vocês se lembrem Foi um filme que fez muito sucesso Ali nos anos 2000 Opa Tirando o zoom Olha isso Se botar um bonézinho aqui Virou Virou Luigi É praticamente o Luiz É praticamente o Luiz Idiota igual Orgulhoso de falar merda igual É como se fosse Um buraco negro Que suga primeiro As pessoas moralmente e intelectualmente superiores E para depois sugar o resto Por que que isso acontece? Isso que disse não foi eu Tem um artigo que é Por que os yupps não vão aceitar o bitcoin? E o pessoal fazia uma... Por que os yupps? É uma expressão americana Que seria equivalente aos faria-limens Que são os caras que... Seriam os caras que Se dão bem nesse esquema contibionário A gente vive um sistema... Meu Deus, meu Deus Tá Titio explica Luiz Você não entendeu nada Não entendeu nada E quer ficar aí Pagando de gatão De meu Deus Meu Deus Olha como esse cara está falando merda Você não entendeu nada Então vamos lá O que é o sistema cantilionário? Tá? Quando a moeda é estatal Você tem um ente centralizado Emitindo e controlando essa moeda Esse ente Ele... De diversas formas Ele vai ter agentes Que são pessoas Então políticos Grandes empresários É... Funcionários públicos em geral Eles vão participar Da emissão e controle dessa moeda De forma que eles podem se beneficiar Tá? E aí Nesse artigo que o Renato menciona É dito que os IUPs Que no caso seriam os Faria Limers Lá dos Estados Unidos Né? Não tem por que se interessar pelo Bitcoin Já que eles se beneficiam tanto Desse esquema cantilionário Que é muito semelhante ao que nós temos aqui Né? Os Faria Limers Os banqueiros Eles não tem por que se interessar pelo Bitcoin Né? Eles tem por que se interessar pelo blockchain Mercado NFT Essas coisas que eles conseguem ganhar dinheiro Eles conseguem rentabilizar em cima O Bitcoin Se pra eles tá ótimo Do jeito que tá Não tem Não tem nenhum interesse Em participar disso Né? Dessa descentralização Do sistema monetário O sistema hoje é altamente fascista O que significa fascismo? É... É o controle total É pra continuar É pra continuar Eu tô com medo É o total do Estado E todas as atividades financeiras Hoje em dia tem um bilionário Que não dá pena de favores estatais Nesse país Ou em qualquer outro país Eu conheço um, Satoshi Nakamoto Os outros eu não conheço Né? Quem? É uma moça que teria Teria a fortuna dele Sem empréstimo de dinheiro Sem suicídio Aí meteu a pio, hein? Aí meteu a pio, hein? Aí meteu a pio, hein? O Jeff Bezos Existiria empresa dele Sem dinheiro O maior cliente Jeff Bezos Desde tudo isso Os primeiros 10 anos Da empresa dele Foi com o governo Né? Sem isso Meteu a pio, mano? 8% praticamente Do financiamento do cara É... 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 Essas empresas todas Uber nunca teve um dia de lucro Essas empresas todas Elas só existem Em função de governo Não é isso? Que isso? Mas o cara meteu a pio aí, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aí, tá vendo? Até você Que é um comunistinha de bosta Tá entendendo um pouco Não existe bilionário Eu não conheço Se existir Me corrijam aí nos comentários Que não dependa De amizade com o governo Então o único O único Que tá Aí você vai matar O Ideias Radicais Com o Paulo Cogos O mecanismo Vai mesmo Ideias Radicais Paulo Cogos E todos esses Liberais aí Que se dizem libertários E acabam defendendo Bilionários Ou a participação política Ou a centralização do poder De alguma forma Hoje de enriquecimento É compra de favor Compra de lei Compra de amizade Com o político Só que um sistema desse Pode continuar existindo eternamente De apenas Obter riqueza através da violência E da expropriação Mas tem uma hora Que o gadinho vai deixar De ter o dinheiro Então esse sistema Está fadado a acabar Com todos os sistemas Que tiveram a oferta 100% Vai acabar o capitalismo Deus te ouça Sim Sim É isso que vocês Comunistas De folhetinho Não entendem Nós não somos a favor Do capitalismo De estado Nós somos a favor Do livre mercado Que em algumas obras É chamado de capitalismo Porque é o laissez-faire É o capitalismo Desde 1300 Ali da rota da seda E tudo mais O que vocês Chamam de capitalismo Foi Um nome dado ali Pela literatura francesa Do século XVIII É o capitalismo De estado Capitalismo de compadril E nós somos contra Que acabe Diluiram a moeda Houve diluição de valores Forou dominação feminina Queda de fecundidade E a Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou Dominação feminina E queda de fecundidade Só que o Bitcoin Traz uma alternativa É Quando ele fala Em dominação feminina E queda de Fecundidade Ele está usando dados A queda da fecundidade É um dado Tanto que Em diversos países do mundo Isso é um problema O Brasil é um deles O Bitcoin Vai fazer a taxa de natalidade Que ainda mais Meu amigo Imagina o cara Ficar perdendo tempo De falando de De Bitcoin Seca a chana de tudo Como a queda do Império Romano Como a queda de todos os impérios Ele é tão idiota O Luiz é tão idiota Que ele acha que Quando a gente fala de Bitcoin Nós estamos falando De sentar ali Com a família Na sala E Então pessoal Vamos falar sobre Bitcoin Não Nós estamos falando De um sistema financeiro Decentralizado Inconfiscável De um sistema Que o Estado Não controla De um sistema Que o Estado Não controla Nem a emissão Nem a transmissão Nem a transmissão Em nenhuma ponta E é por isso Assine uma transação Entregando isso pra alguém Isso não vai sair Da carteira dele É isso que o imbecil Como você não entende Para que sua família Não sofra esse mal Para que você não seja Financeiramente destruído E se você entender Essa tecnologia Além de não ser Financeiramente destruído Você ainda vai se manter capaz De fazer seu planejamento Sucessório Manter uma comunicação Incensurável E continue O que ele saiu do vídeo Começa agora Mais um episódio De Papo Lúcido Eis que você tomou Quanto que o Bitcoin Desvalorizou no último ano Bitcoin Bitcoin Desvalorizou no último ano Só no último ano Sessenta e poucos por cento Ai, cara, tá crescendo Ai, ó No último ano Subiu, subiu, ó Bitcoin Ai, ó Tá dando cedo Não Um ano Ah, não Desvalorizou 49% Desvalorizou 49% Eis que você tá tomando 49% de prejuízo E precisa fazer com que as pessoas Comprem Bitcoin Não, imbecil Se você puxar esse gráfico Pra dois anos Ou três anos O número vai ser Completamente diferente Isso é um espantalho Né Você tá aproveitando Uma situação Em que houve uma queda Do Bitcoin Pra dizer que o Bitcoin Não tem serventia E ainda puxa Um espantalho Dizendo que o Renato Tá argumentando isso Porque ele precisa Que outras pessoas Comprem Bitcoin Pra ele vender os dele Você é um imbecil Não tem nada a ver Esse seu argumento Não é Se você pegar O preço do Bitcoin De quando ele comprou E o preço atual Ele já tá Mais do que super valorizado Né Essa queda de 49% Do ano passado Pra cá Esses 49% São O valor acima De 20 mil dólares Que só foi Passar de 20 mil dólares Em 2020 Então todo mundo Que comprou antes E como o Renato Entrou em 2015 Tá super bem valorizado E outra Isso é preço Em moeda Fiat Em moeda estatal Isso só vai Só é importante Pra quem tá No meio do caminho Pra quem já tá Pensando Em precificar Serviços E bens Em Bitcoin Pra quem já tem A quantidade de Bitcoin Que o Renato tem Isso não faz Nem sentido A gente não vai Vivendo a sua vida A gente não se tornou Do sistema E que o Bitcoin Não é uma coisa fácil De entender De primeira Então a primeira Vista É mais provável Que você deboche dele E você desdende Não é isso Exatamente Né Se for um imbecil Desse Olha a cara Do Do Duffy Aqui Imbecil completo Fica debochando Entende alguma coisa Não entende Mas não conseguiria Explicar Nada do que o Bitcoin Faz Nada do que o Bitcoin É Mas Pra debochar É bom Isso aí vai Golpe Isso aí é uma pirâmide Não sei o que Então ele Você vai A pessoa que é Segundo essa Essa tese Que é moralmente E intelectualmente Inferior Vai demorar mais A entrar E vai pagar Bem mais caro Por isso Esse texto Que eu mencionei Porque os Ups Não vão aceitar o Bitcoin Ele fez um levantamento De pessoas Que tinham que ir Acima de 150 De 160 Nossa Tá médio de QI Ainda Irmão Pelo amor de Deus É claro que o Luigi Não é uma pessoa Que se importa muito Com o QI Como podemos ver O QI dele Não passa de 70 Você só comprou Você só comprou um pixel Tu não é um Einstein Não gente O Bitcoin é um pixel Tá vendo gente O Bitcoin é um pixel Quando eu falo Que o imbecil Vai querer Debochar De uma coisa Que ele não entende Usando Conclusões Totalmente precipitadas Esse aqui É um exemplo Claro Isso aqui É uma prova Prática De que isso acontece Isso acontece Todos os dias É que o Luigi É famoso Então o vídeo dele Chega até outras pessoas E aí eu posso comentar Mas todo dia Tem um imbecil Achando que o Bitcoin É um pixel Que o Bitcoin É um copia e cola Idiotas Idiotas que não se aprofundaram Que não perderam Dez minutos Estudando O mínimo E serão sempre idiotas Pelo amor de Deus Esse cara compra pixel De computador E acha que são Einstein Não abertamente opositores Ao Bitcoin Mas esse cara da Unicamp Não tem um professor aí Que tem um problema Mental Ele só pensa em Bitcoin Todos os dias Ele fica fazendo carta Pra autoridade Pra proibir Bitcoin Há dez anos Quem é esse mito? O cara poderia ter minerado O Bitcoin Tá milionário Ele tá dizendo Que é o pirâmide Há dez anos Você fala o nome do cara Lá da Unicamp? Não sei Ele conhece essa história Ele tem dez anos Que ele dedica a vida dele Todos os dias Ele fica fazendo ofício Pra SEC americana Pra SEC brasileira Denunciando Pedindo pra proibir Pra regulamentar Que é pirâmide Você faz dez anos Fazendo desse ano Ele tava Tá bem Da Unicamp? Não, Unicamp Unicamp Não tem nada de Unicamp Da Unicamp, hein? Ó pela autoridade É minerado no computador Você já tava aposentado Não é isso ou não? Por que que um cara desse? É um cara que Entende o informático Então por que que um cara É tão inteligente E também tem A opinião contra o Bitcoin Porque na cabeça dele Porque na cabeça dele Por que será? O processo obedecendo As ordens do Estado Seguindo as ordens Positivistas do Estado Pra ele as regras A lei é válida A lei é fonte de felicidade Não é exatamente O Estado Não existe Não existe Estado laico Todos os Estados Fazem adoração a alguma coisa Se você não fizer adoração a Deus Você vai fazer adoração a religião política Não é isso? Como se você chegar num quartel Seis horas da tarde Você vai ver que aquilo é um ritual religioso Não é isso? Ou não? Aquilo é um ritual religioso Política é Exatamente Não é uma política partidária Totalmente aquilo ali É um negócio do sectarismo absurdo Se você for ver Se você tiver O Xandão lá O cara de Tastoga Parece ou não Parece uma cerimônia religiosa Pois é Rousseau chamava isso de religião Religião civil E o Eric Mas o cara gosta de citar o autor Ah desculpa Eles tem que ir acima Fogam Qual é o problema de citar o autor? Só porque você não leu ou Duffy? A palavra de religião política Sempre vai haver uma religião Se a sua religião não for adoração de Deus Vai ser adoração do demônio Não existe em cima do muro Você é do demônio Não é isso? Eu concordo Eu acredito inclusive pessoalmente Eu acredito que A maioria das pessoas da comunidade de Bitcoin Discordam disso Eu acredito sinceramente Que como o Mincea Poupesco Mencionou lá Que o Bitcoin é a coisa mais conservadora Desde Jesus Cristo Muito cristão Meu Deus Então inclusive Acham errado Quando eu digo isso Não, Jesus não era conservador Mas quando Jesus foi questionado Se ele veio Se ele veio revogar a lei de Israel Ele disse o que? Ele se ouviu e fazia a lei Ser cumprida Como ela nunca foi cumprida Como ela deveria ser cumprida Desde o início O Bitcoin vem Pra fazer a propriedade A propriedade privada Ser absoluta Como ela nunca foi Nunca houve na história da humanidade Uma tinta que você pudesse levar Pro cachorro Que nenhum Não, cara É Pixel Não, cara, é Pixel Você não entendeu O Luigi que sabe de Bitcoin Não é o Renato Que tá há 10 anos nessa É o Luigi Que não pesquisou uma vez no Google O Luigi nunca pudesse ele tomar Mas o Bitcoin faz isso Mas o negócio que eu penso O que é o Bitcoin é O que é o Renato A gente vai conseguir usar No nosso dia a dia Pra comprar pão Pra gente pedir Quem tem mil Bitcoin E não tem nenhum Tá no mesmo pé de igualdade Olha que comentário maravilhoso Ainda que não tivesse Existem cartões Que você pode carregar Com o Bitcoin E gastar em real E a pessoa nem sabe Que você tá pagando com o Bitcoin E ainda que assim não fosse Você não vai na padaria E paga com ouro também Você não vai na padaria E paga com imóvel Você não vai na padaria E paga Com arrobas De boi Você não vai na padaria E paga com uma safra de café E nada disso tem valor Então ter uma tonelada De café E não ter nada Tá em pé de igualdade Argumento bem burro Esse seu O Berber Pra eu comprar uma câmera Isso vai acontecer algum dia? Seus pais e seus avós Chegaram a comprar pão com ouro? Não Eles eram pobres Miseráveis Era melhor eles terem Com o ouro ou cruzeiro? Puro, bro Quê? Que? Como é que é? Porque cruzeiro nem existe Existe Não é meu sabe Não existe Da minha época de infância Mas não tinha ouro Não tinha Cruzeiro também, pô Os avós de vocês Tava É, seu avô Não comprava pão Né? Porque não tem dinheiro Ou ele comprava pão com amor Né? Ele ia lá e abraçava o padeiro Assim com dinheiro? Com ouro? Você era uma calma Hoje em dia Você tá um triângulo De casa Não vale porra nenhuma Você tá falando de uma merda Não tô muito melhor de todos Né? Não Mas aí a gente Se não cria outra ficção Outra moeda Pra continuar vivendo Existe E a resposta pra isso que você tá perguntando É o teorema da regressão do Mises Normalmente eu recomendo Quem não lê Eu leia As Seis Lições Não divide o Mises É uma palestra Só tem uma citação Você lê em duas horas Aquilo ali é o básico Você discute em qualquer política pública Agora eu que vou comentar Segundo Segundo Que ele vai refutar Aquelas ideias superficiais Que não estão aprofundadas ali Porque o aprofundamento está na ação humana Recomendem a ação humana Pelo amor de Deus Convidem e falam Ó, quer refutar Mises Tá aqui ó Ação humana Refuta Porque Refutar resumo Qualquer imbecil refuta Ele não precisa entender Ele não vai estudar mais do que aquilo Esse aqui não vai nem abrir um livro sequer Né? Mas Vamos supor Que algum esquerdista Tá assistindo essa live E fale Olha Realmente Essa ideia foi interessante Eu vou comprar esse livro E vou ler E vou E vou tentar refutar Nas seis lições Como as ideias são pouco aprofundadas Ele consegue Não refutar Obviamente Superar aquelas ideias Mas Como elas não estão aprofundadas Ele vai aprofundar um pouquinho mais E E pra ele Aquelas ideias não vão ser convincentes Então Recomendem livros densos E os preguiçosos Que nem esse Luíde aqui Que se fodam Não quer ler Não lê É com certeza Com certeza Não precisa nem se matricular Na Unicu Tá chat É só ler A palestra do Mises E acabou Acabou Agora eu tenho que concordar com o Luíde É só ler a palestra do Mises Pra entender Não Ali tá bem resumido Bem resumido mesmo Mas se você ler Todo o trabalho do Mises Uma série de livros do Hofburg Porque todo o trabalho do Hofburg Seriam mais de centenas de livros O trabalho do Roupa Jesus Huerta de Soto O próprio Hayek Você vai entender Por que que o Bitcoin É tão disruptivo E ao mesmo tempo Tão conservador Né É o Solid Money É uma coisa que nós não temos Na humanidade Há mais de 100 anos E ele é o retorno ao Solid Money Formado Tá formadinho Tá Tá formadinho Precisa fazer mais nada Precisa estudar Precisa estudar Precisa faculdade Faculdade pra quê? O que que vocês têm com faculdade? Coisa de tonto O que que é Ima? Não, isso é verdade Faculdade serve pra bosta nenhuma Teorema da regressão Explica Que todas as coisas Que foram usadas como moeda Na história da humanidade Elas seguiam uma sequência Primeiro foram ativos financeiros Colecionáveis E aí no final Ele vira meio de troca E ele não vai virar meio de troca Amplamente Até a morte do dólar E de outras moedas Porque existe uma posicionada Lei de Gresham Em qualquer cadeia Ele já citou Uma 50 lei Aproveita que ele tá citando E começa a jogar Essas porra no Google Pra você absorver Um pouquinho O Duf 50 autores Uns 15 livros Garra a moeda Em qualquer tipo de guerra Na trincheira O pior comida é o dinheiro Porque todo mundo quer desovar Então tudo é precificado naquilo Não é isso? Se você receber Metade do seu salário Em ouro E metade em Bolívar Você vai gastar o que primeiro? Bolívar Eu moro no Brasil Você vai gastar ouro? Caralho É sério que o Luigi Acha que isso foi um argumento Ele tá dando um exemplo O seu imbecil Poderia ser Metade em ouro Metade em reais E aí? Você vai gastar qual primeiro? A resposta é a mesma Você vai gastar os reais primeiro Você vai gastar o Bolívar primeiro Você vai guardar o ouro O primeiro é o Bolívar Mas não vai guardar Mas quem que tá pagando em Bolívar Aqui no Brasil? Não, não, não Isso Então A pior moeda circula mais Não é isso? Ah, faz sentido A velocidade da moeda O quanto aquilo circula por ano Tem uma relação direta Da capacidade daquilo Como reserva de valor Os bitcoins Enchem Eles vão circular Menos do que hoje Circulo ouro Entender? Não entendeu Mas Tem que dar uma caçoada Cri 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 Então Tchum Você vai inclusive usar reais sintéticos Colateralizados Você vai financiar o bitcoin Que? Tchum Você vai inclusive usar reais sintéticos Colateralizados Você vai financiar o bitcoin Sem tocar em bitcoin Os bitcoins vão ser pra nobreza Daqui a alguns anos eu acredito Que ninguém vai vender bitcoin Ninguém vai precisar vender bitcoin pra nada Você vai relavancando Em artigos inferiores Que não tem inflação maior Vou dar um exemplo Se a inflação da prata Ou a inflação do real É 20% ao ano A inflação do bitcoin Da um próximo halve Vai ser menos de 0,5% ao ano A tendência É que o real se desvalorize Não é isso? E no curto prazo não Mas nos últimos 50 séculos Todos os séculos O ouro goa da prata Não é isso? Se você for nas pirâmides do Egito Se você for nos escritos da bíblia Nos escritos Você vai ver que existe uma sequência Que era 6 pra 1 Que era 9 pra 1 Que era 12 pra 1 Mais ou menos O ouro A história do ouro não é bem assim não 1 que era 16 pra 1 Então qual que é a história do ouro? Conta aí pra nós, mano Vai ficar só falando que não é assim? Ele acabou de citar Que tá registrado ali na bíblia Tá registrado Em hieróglifos ali Pelos egípcios Se não é Fala aí qual que é As partes de prata Com planos de ouro agora 80, 90 Bateu 120 no ano passado Por que que A proporção de ouro e prata no mundo Ela é fixa É 5,6,6 E 18 Então só vai entender Por que que o ouro Vem bater na prata São grandes séculos Cara, em relação ao estoque fluxo Porque as pessoas guardam Todo o ouro que foi produzido As pessoas não guardam Toda a prata que foi produzida Então isso acaba Produzindo a distorção Do estoque fluxo Na relação ao estoque fluxo A mesma coisa A mesma relação É Luiz É muita informação Pensa a sua cabeça de retardado Eu entendo O que aconteceu Entre a prata e o ouro Tem de acontecer com o bitcoin e o ouro O bitcoin tende a bater o ouro Systematicamente E em relação a cobre Em relação a ferro Você pode se endividar Em real Em dólares Essas porcarias E buscar O seu principal Tá em ouro Tá em bitcoin Em ativos superiores Você vai poder se endividar Até O cara ganha um salário mínimo Meu irmão Pra que essa confusão toda Pô O cara tá lutando Pra sei lá Ter uma férias Ter um Vale alimentação Vale refeição Você tá falando tudo difícil aí Pelo amor de Deus Mas é justamente Esse cara Que recebe um salário mínimo É o que mais precisa Do bitcoin É o que mais precisa Até onde guardar Um dinheirinho Pra posteridade Porque esse cara aí Que recebe um salário mínimo Ele vai chegar Numa idade Mais avançada E vai depender Da previdência Pública No INSS O que é uma pirâmide Que tá pra ruir A qualquer momento Todos sabem disso É um cálculo ali Que não fecha Então esse cara aí Não tem futuro A não ser que ele comece a poupar 100, 200 reais por mês E a melhor forma de poupar Com um dinheiro descentralizado Que o estado não vai controlar Que o estado não vai inflacionar É o bitcoin Ah, mas o bitcoin Pode desvalorizar Pode Eu não tô falando De valorização Eu tô falando De poupança De guardar dinheiro Isso pode valorizar Isso pode desvalorizar Tende a valorizar A única forma Do bitcoin Não se valorizar É se o governo Resolver Parar de correr A própria moeda Parar de De inflacionar A própria base monetária O que hoje É extremamente improvável Porque o próprio governo Se torna inviável Mas a noção principal Os empréstimos Colateralizados E sintéticos Então o que eu perguntei Antes aqui De começar a gravar Júlio por Deus Se eu não entendi Uma palavra Tá, eu já esperava Que você não entendesse Porque você é burro Pra caralho Mas vamos lá O que é um empréstimo Colateralizado Em sintéticos Né Um sintético Ele é uma moeda Virtual Tá, aqui no exemplo Que o 3-8-1 Tá dando Ele é uma moeda Virtual Que ele é colateralizado Em bitcoin Então Você vai pegar A conversão Do dólar Para o bitcoin E você vai criar Um dólar digital Que vai ser representado Por x 0.000 Alguma coisa de bitcoin Esse colateral sintético Ele vai ser utilizado Nas transações Do dia a dia Só que ele vai estar Rodando dentro Da rede do bitcoin E ele vai estar Acompanhando O bitcoin Enquanto o dólar Do estado Ele só É corroído Pela inflação Pela expansão Da base monetária Pela inflação Então O que ele está Dizendo É que as pessoas Que armazenarem O bitcoin Por tempo suficiente Para chegar Nessa situação Elas vão Sobreviver De empréstimos Dessa liquidez Que esse bitcoin Tem Porque o bitcoin Tem muita liquidez Isso você pode Aferir Ó Vou até sair Da live um pouco Bitcoin Coin Nem é O meu site Favorito Para oferir Essas coisas Não é coin Marlet É coin Market cap Esse coin Gecko Aqui é bom Também Vamos lá O coin market cap Você tem aqui A cotação Subiu quase 4% Nas últimas 24 horas E tem aqui Ó O volume Em transações Cara 140 bilhões De reais Em transações Nas últimas 24 horas É muita coisa Então Liquidez Tem Se não tivesse liquidez Não tinha nada Aqui Tá Liquidez Tem E aí Prestando essa liquidez Você Sobreviveria Dos juros Seriam pagos Com o empréstimo Dessa liquidez Isso você pode Fazer na lightning Hoje Por exemplo É pago Um juros super baixo De 2% ao ano Mas Futuramente Com o mercado Precisando de muita Liquidez na lightning Isso pode aumentar muito Daqui a 5 anos Hoje Agora Na Nigéria Não faz Tem mais risco Do que o Brasil Não é isso Tá proibido Eles estão restringindo Deiro físico Na Índia Só vai partir Agora A cédula De ontem Não vale mais Tem que trazer A cédula aqui E comprovar De nenhum valor Vai ter muita gente Vai ter dinheiro Que não vai ter comprovação Que vai perder o dinheiro Ou não Vai acontecer isso No Brasil Ou não vai Vai Com certeza CBDC É prioridade de Bolsonaro De novo Todos eles Não é isso Do Fora Econômico Mundial Beleza Se for proibido Acabar dinheiro físico Você receberia 5 milhões de reais No jogo do bicho Do seu pix Você receberia Do pix É Que? Não, pera Calma, calma Eu não tô entendendo 5 milhões de A gente sabe que você Não tá entendendo Você é burro De reais No jogo do bicho Do seu pix Você receberia Do pix É No jogo do bicho Você receberia no pix 5 milhões do jogo do bicho Você vai responder Processo a rede de sua vida De tráfico de droga Associação com tráfico Você pegar um recibo Segundo o pix Pra apresentar Pra receita federal Ou este Você vai dizer Eu não ganhei jogo do bicho Aqui Eles me deram um papel Dizendo que eu ganhei Mas é oficial Lá De jogar maleta de dinheiro Mas vai deixar De ter maleta de dinheiro Eles tão restringindo moeda Não tem mais nota De 500 euros Já tem data Tá rendendo 200 Tem lei proibindo Em Israel Tem lei proibindo Se você não tiver 30 mil dólares em casa Você vai preso Meu irmão Eles vão acabar Com o giro físico Como é que é? Tem lei proibindo Se você não tiver 30 mil dólares em casa Você vai preso Meu irmão Falou disso De poucos anos Vai ser digital Pra arrecadar mais E combater a corrupção Só que a corrupção E vai deixar De ter tráfico de drogas? Não Ele fica caçoando Assim porque ele não entendeu A linha de raciocínio A linha de raciocínio É simples Pra quem já Tá dentro dos estudos Pra quem entende Um pouquinho de bitcoin É muito simples Com o Pix E com a CBDC O governo vai controlar Qualquer centavo Que entre e sai Da sua conta Então Aquela compra Que você sonega Que às vezes Você nem sabe Que você sonega Por exemplo O pipoqueiro O borracheiro Ali da esquina O cabeleireiro Ali que você foi Você não vai declarar Isso no imposto de renda Nem ele vai declarar Que recebeu 15 reais Num corte 20 reais ali Porque consertou um pneu Ou 60 reais Sei lá Não vai Não vai Simplesmente não vai declarar Então Tem toda uma economia informal Que vai ser absorvida Por alguma coisa Porque Você não vai ter mais Moeda física Se você não vai mais poder Fazer transações bancárias Sem que o governo Saiba tudo Essa economia informal Que ela necessita Se manter informal Ela necessita Estar sempre ali Você Você tem que sonegar Ou como no exemplo Que o Renato deu Que não é nem algo Que economicamente Você precisa sonegar Como borracheiro Mas no jogo do bicho Que é proibido É proibido Mas tem quem jogue Tem Quem faça o jogo Tem a banquinha ali Com a tiazinha Mas é proibido Mas e aí? Se o estado vai controlar Todos os centavos Que saem da sua conta Como você vai jogar E como você vai receber Um prêmio desse E aí A solução Que surge É utilizar Uma moeda Que o estado Não controla Calma Calma Eu me perdi No jogo do bicho Calma 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 Se perdeu mesmo No jogo do bicho Você é o que? O burro, né? Calma Vamos lá Se você ganha No jogo do bicho Cinco milhão Não é pra pagar no Pix É pra pagar Na maleta Tá, essa parte eu entendi Aí eles estão prendendo Pra pagar na maleta hoje Enquanto ainda pode Ter uma maleta de dinheiro Agora A perspectiva É que em poucos anos Não tenha mais dinheiro físico E aí? Tendo em Israel Quem não tem Trinta mil limpo? Não Eles estão prendendo Em Israel Quem tem Trinta mil Em casa Em cédulas É isso que Vocês Esquerdistas aí Não estão entendendo O estado Ele não quer que você Poupe em cédulas Por quê? Porque com as cédulas Você pode sonegar Com as cédulas Você pode Esconder Você pode colar As cédulas Nas suas pernas Usando silver tape Pra outro país Se forem cédulas De dólar Por exemplo E é isso que Israel Estão prendendo As pessoas É isso que eu tô entendendo? E Jesus Cristo Era mais Conseguiu Bitcoin Jesus Cristo Aí voltou Pra outro argumento Pra Pra dar uma Caçoada Mais esdrúxula Porque É o nível É o nível do Do Luíde Maiores conservadores Do mundo É isso? Vai deixar ele Você compraria Os caras de cocaína No Pix? Aí O Renato Ele usa exemplos Brilhantes A cocaína É proibida Mas ainda Vai ter gente Usando Proibido Ou não Vai ter gente Usando E aí Quando for só Pix e CBDC Não vai ter mais Moeda física Você acha que O usuário vai parar Ele vai dar um jeito De pagar De outra forma Ele vai se prostituir Ele vai pagar com DVD Videocassete Da mãe dele Roubado Ele vai pagar com Ouro Ele vai pagar com Bitcoin Ele vai pagar Ele vai dar uma forma De pagar Ficar sem a coquinha Ele não vai A cara do Pedrinho A cara do Pedrinho A cara do Pedrinho Ele vai pagar o Pedrinho Ele vai pagar Ele vai pagar O que Jesus Eu acho que ele não vai Dar de piktop Tô com o mensagem Você acha que alguém Compraria os Camoncos? Você acha que alguém Compraria os Camoncos? 500 gramas de patinho Não precisa, porque ele já tem a rede Ele sabe quem são os usuários E sabe quem é o consumidor Ele vai ter a rede toda De quem recebeu e quem pagou Você compraria? Vazou, Petri Ah, Petri, o cara vazou É, Petri, você que tá acostumado a comprar No Pix vai ter que parar, Petri Pegou no meio Utilizar reais sintéticos Que vão ser equivalentes financeiros do real Só que fora do sistema de controle do governo Como ter ações sintéticas Você preferia, você que compra ações Você preferia ter uma ação Calma, 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 calma Calma, calma Calma, pia puta Calma, pelo amor de Deus, calma Calma, calma, meu amor O negocia, poucas horas por dia Que você paga covoetagem, que você paga custódia Pode vir o negócio que você quer ele tomar Ou em um negócio que você não bota nome nenhum Tem uma senha na sua cabeça Se você não vai, ninguém tem como ele tomar Você negocia 24 horas por dia e não paga nenhum imposto Você vai preferir as ações colateralizadas em viticóis Ou a ação da Bovespa original Mas aí você enxerga o nosso cenário Onde o Estado vai virar essa coisa maligna Que vai me perseguir Já não é? Já vai? O Estado começou a ser uma coisa maligna No antigo testamento Quando o faraó mandou matar os bebês Mas depois do novo testamento O Herodes também mandou matar os bebês inocentes Tipo assim O diabo ofereceu os governos a Jesus Isso no deserto Principados Se o diabo ofereceu, é de quem? O diabo, quem é o pai da mentira? Como é essa história? Cara, é muito irritante ver live desse cara Como é que vocês aguentam? Olha Que babaca Cheio de debochinho Forçado pra caralho Como é que é essa história? Bebês inocentes, né? Tipo assim O diabo ofereceu os governos a Jesus Isso no deserto Principados Se o diabo ofereceu, é de quem? Como é que é esse? O diabo Quem é o pai da mentira? Sim Quem é o pai da mentira? Sim Tudo que existe no mundo A realidade das coisas é de Deus A única coisa que pertence ao diabo É a mentira O dinheiro fiduciário é do diabo Porque é uma mentira Tudo que vem da mentira pertence ao diabo Como é que o cara se alerge Falando a verdade ou mentindo? Engadando Pois é, vamos depois dizer Que os discursos são antidemocráticos Mas a democracia escolheu Jesus ou Barrabás? Escolheu quem? A democracia escolheu quem? Messias ou ladrinho assassino? Pois é, democracia no mundo era Coreia do Norte Democracia no mundo era alemã oriental Era a república democrática da Alemanha Quando tem com a democracia no nome Você já sabe o que é que vem Os passos fundadores nunca usaram a democracia no nome de nada Nem constituição estadual Era a república Quem vota, manda nisso A gente viu um sistema Que a maioria das pessoas Que vota Não é doido em nada Um condomínio que o porteiro vota Ele vai votar em quê? Pra aumentar o salário do porteiro Ar-condicionado, não é isso? Garota de programa pro porteiro Viver pro porteiro Nem se ele não paga condomínio 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 Porra, eu quero mandar currículo Nesse condomínio aí É inevitável O condomínio é inevitável O condomínio que o porteiro Tira nada de garota de programa Isso aí eu não tenho interesse não Eu sou o Castro Volta na risa ou não? De tudo no caso Calma 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 Vamos devagar Vamos devagar De tempos em tempos Nós aqui no Luiz Diverso Desculpa, caímos De paraquedas em determinados vídeos Que Nos deixam Bastante felizes Assim como a gente já caiu no paletó A gente já caiu No No culto lá A gente agora caiu aqui no No bitcoin Com o red pill Vamos Pera aí que O O O O O porteiro O porteiro Vamos tentar entender Garota de programa Pro porteiro Viver pro porteiro Um sistema Que a maioria das pessoas Que votam Não contribui em nada Um condomínio que o porteiro vota Ele vai votar em quê? Pra aumentar o salário do porteiro Ar condicionado Não é isso? Garota de programa pro porteiro Viver pro porteiro Nem você não paga condomínio É isso? É um condomínio Onde o porteiro vota Ele tá falando assim Se não forem os proprietários Quem decidirem O que acontece Dentro daquele condomínio Não é? Se forem Pessoas que não pagam Pelo que vai acontecer Você acaba Tendo uma série de Desmandos Ali Então o porteiro Ele não paga Pelo que vai acontecer Ele recebe Ele é funcionário Então se ele vota Se o voto dele vale tanto Quanto o do morador Que paga o condomínio Ele tem motivo Pra votar pelo aumento Do condomínio Porque aí Aumenta o salário dele Aumenta a comodidade Que nem ele colocou Bifê Mulheres Uma série De coisas É óbvio Que isso é um exemplo Isso é apenas um exemplo Extremamente hipotético Até isso Não é inevitável O porteiro votar Não é isso ou não? Então no caso Os políticos São os porteiros E nós Estamos vivendo Nesse condomínio Na verdade O síndico O síndico O síndico O síndico Os porteiros São as pessoas Que ficam Marrando Não é o fé E não contribuem nada Ah Claro que ele ia chegar Nessa parte Claro que ele ia chegar Nessa parte Quem vai falar Não pode votar Pobre Não pode votar A culpa é dos pobres Ah, entendi Chegou na parte Que os pobres Pobre não pode votar Entendi Clássico 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 São os carros Comissionários Tudo Não, peraí Deixa eu esclarecer Uma coisa Quando se diz Porteiro Votando Ele não está falando Sobre O voto Ali na urna Ele está falando Sobre pessoas Que não são Proprietárias Decidindo sobre Os bens Daquelas pessoas Que são proprietárias Então não é sobre O pobre Não poder Votar É sobre O pobre Não poder Decidir O que acontece Com uma propriedade Que não é dele Embora Ele também Seja proprietário De diversas coisas Nem que seja Apenas da vida dele E do corpo dele Ele é proprietário De algo E da mesma forma Ninguém pode decidir Pela propriedade dele Ninguém pode votar Não é numa votação Que vai ser decidida O que vai acontecer Com a propriedade dele Quem decide Sobre a propriedade dele É ele Aí ele faz aquela Clássica Comparação Do produtor De quem produz Dentro da sociedade E do parasita Ele dá exemplos Aqui De pessoas Que vivem De parasitar A esfera Pública Seja diretamente Políticos E tal Seja indiretamente Essas pessoas Que ficam Me digando O welfare state O estado De bem estar social Nossa Tô surpreso O estado Perseguir Através Do seu Controle total No fim das contas Vai ser bom Pro Bitcoin Porque as pessoas Vão recorrer A esse outro sistema Pra ficar Por baixo O Pix Fez alguém Aprender a usar QR Code Quantos Pessoas Na população Sabem usar QR Code A você Gênio Gênio Minha mãe Sabe O Pix Ajudou Ou atrapalhou As pessoas Entenderem O que é uma chave Pública É uma chave Privada Meu nome Só a chave Ajudou Então Tá No terreno Pro Vou fazer uma pergunta Até mais simples Caixa 2 Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Cara Ele é muito Debochado Velho Ele é muito Debochado E faz comentário Nada com nada Vai deixar de ter Compra de voto Não Ele vai comprar Quanto sem dinheiro físico A galera vai comprar Voto no Pix O cara vai receber A caixa 2 Da licitação no Pix Não Vai ou não Não Vai receber como Não sei Bitcoin Eles vão querer Proibir o Bitcoin Pra você Como o governo americano Proibiu o ouro Pro americano De 31 a 71 Agora pra eles Não No cofre lá Na silência Não é isso Ele vai querer Proibir o Bitcoin Pra você Essa semana Fecharam o local De Bitcoin Fecharam o Altair As empresas Quando eu entrei No ecossistema Em 2015 Eu falei pra mim Eu falei pra esses caras todos Eu vim pessoalmente Aqui pra falar com isso Seu surpresa vai fechar Você vai ter prejuízo Você não pode Você não pode Seria de Deus E a mamã Você não pode Querer Querer empreender Com a liberdade Você querer empreender Com valores superiores Se submeter Nas leis Satânicas Você falou isso Você falou isso Você falou exato Essas palavras O cara O cara O cara Que Assim É Sei lá se ele falou Com essas palavras Mas Eu acho que tá bem claro Aqui o que ele quis dizer Não é Essas pessoas Estavam empreendendo No Bitcoin Ali em 2015 Ele alertou Que olha Isso aí vai chegar Num momento Em que Empreender No Bitcoin Dentro ali Da Normalidade Das regras estatais Da formalidade Vai se tornar inviável O Estado Vai te perseguir Mano Calma Só tô abrindo uma firma O Bitcoin Então É Deus Não O Bitcoin É uma máquina De verdade De Deus O Petri Já entrou Na automática O Petri Falou Opa Achei Achei O cara Petri Já entrou Naquele modo Deus Se incorporou Como um homem Na terra Que foi Jesus Cristo De Nazaré E foi Não foi questionado Quem era ele Ele afirmou Que eu sou o caminho A verdade E a vida E Deus É a verdade Deus se expressa Tudo que você tá vendo Aqui é Deus Tudo no antigo testamento É Deus O que existe de mentira Que geralmente É o que alimenta Os sentimentos ruins É o cara que culpa O branco O cara que culpa O negro O cara que culpa O judeu Ele culpa outra pessoa Porque ele não tem coragem De ver contar a verdade A si mesmo As maiores mentiras Não é mentira pro outro É mentira pra você mesmo É isso que seu pai Não foi bom Porque você é um perdedor Porque seu pai foi bom E sua mãe foi ruim Não é isso Não do rock Os perdedores apontam culpados Pronto O diabo Isso é o diabo E o Deus É a sua capacidade De adquirir a verdade De que você é responsável Pelos seus atos Bons e ruins Inclusive as pessoas Têm que passar A ser responsáveis Pelos seus atos O bitcoin É a máquina de verdade É o blockchain O time chain É a solução Realmente Que não tinha como ser criada antes Certo? Porque a gente usou Várias tecnologias Que não existiam no passado A Alemanha teria ganho A guerra Vocês viram aquele filme Lá da Irma O Sodomita lá Não teria quebrado a Irma Se o nazista soubesse O Sodomita O que é? O Sodomita Tá falando do Alan Turing? Agradeça Meu amigo Agradeça você ficar brincando De pixel aí na internet Agradeça você ficar brincando De pixel aí na internet De bitcoin Por conta do Alan Turing Pai da computação Tô debochado A arquitetura é sinétrica A gente não conseguiu Esse conceito A solução dos generais bizantinos Tem várias soluções tecnológicas Que bitcoins traz Que não eram possíveis no passado Hoje é possível O abuso de qualquer poder Leva a perda de poder Os estados poderiam Impinir a moeda eternamente Se eles não fizessem O que eles fizeram desde 2008 Que é o juro negativo Que é a destruição De possibilidade De qualquer pessoa decente Ter qualquer retorno Real positivo O abuso de poder Traz a sua perda E o abuso de poder Com a Fiat Vai trazer a destruição da Fiat A Fiat, cara Por que você está falando da Fiat? Exato Por que você está falando da Fiat? Cara O Petri O Luigi realmente acha Que ele está falando da Fiat Marca de carros Ele realmente acha Que é a Fiat E se você não quiser Ser destruído junto Eu só uso um bitcoin Eu sei que o que eu estou dizendo aqui Para muitas pessoas Parece absurdo Não, imagina 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 Completamente lúcido Debochado Ao extremo Eu sei que muita gente Vê um corte desse E fala Pô O 381 está alucinado Ali nessa questão religiosa Mas ali Quando ele fala Que o bitcoin É a verdade De deus A base do bitcoin É a matemática E sendo a matemática A base do bitcoin Ele é completamente auditável Ele é completamente Ali Verificável Ou seja Ele é transparente Ele é cristalino Você pode verificar Quando você quiser Então não tem Nada a esconder Pelo contrário Tudo que está ali Só pode ser verdade Ah, mas tem Registros De crimes Na blockchain Esses crimes Que estão ali Na time chain Estão registrados De verdade O registro Existe A pessoa que registrou Tinha A possibilidade De registrar Pagou uma taxa De registro Que foi Com o saldo Que ela realmente tinha Tudo isso É verificável Tudo isso É construído Através De uma Árvore de hashes Árvore de merkel Né Então quando ele fala Que o bitcoin É a verdade de deus É isso que ele está falando Que o bitcoin É matemática pura Pautável na realidade Com certeza Pô Lúcido até o talo Imagina Pô Magiei Que isso cara Autoestima lá em cima Pô Até parece que alguém Vai achar que você está Falando alguma loucurada Para Para Mas tem um substeque Tem um substeque Do 381 Tem um substeque Até melhor do que o meu Tem uma linguagem De um cara Que é professor Doutor da USP Que é Guilherme Bandeira Pode ser lá Substeque Guilherme Bandeira Você vai ver textos Mais explicados ainda Com mais intelectualidade E se você quiser De graça Tem o livro Bitcoin Tem ditado Tem ditado Para quem for cego Lá na Lua de Liberdade No Ambo E tal Tem na livraria Do professor Alexandre Tem na Refúgio Bitcoin Capadora Eu comprei O mercado livre Comprei pirata Você quiser imprimir Sua casa Você consegue Do público E ter bronca Na impressora Lá você trabalha Na empresa Que os caras liberam Pronto Se você quiser ler No seu divulgador De graça Meu Deus Esse Esse foi o corte Do ano Até aqui Ainda estamos em fevereiro Mas esse daqui Superou 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 Parabéns Petri Parabéns Petri Esse superou Bom pessoal Como vocês podem ver É uma chuva De falácias É Um monte de palpite Um monte de salto lógico O cara não Se esforça nem um pouco Para entender o argumento Tudo que ele quer fazer É debochinho 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 Mas eu acho que assim Boa parte dos argumentos Do 3 oitão ali São bem claros E aqueles que não são bem claros Sei lá Eu tentei explicar aqui De uma forma Mais didática Com o exemplo Um pouco Um pouco menos chocante Porque tem pessoa Que é frágilzinha E não E houve um exemplo Um pouco pior E já fica desesperado Então Tentei Ajudá-los na compreensão Desse trecho aí Do 3 oitão Fez uma ótima participação Ali no No Aderiva Eu discordo De muita coisa Que ele fala também Mas Quando eu vi Um outro corte Ali desse React do Luigi Porra cara Sei lá Isso aí É É cretino Pra falar o mínimo Então Não podia ficar sem resposta Até porque Alguns argumentos Realmente Eu acho Que podem ser explicados De outra forma Nem tudo ali Da forma que o 3 oitão coloca Fica muito claro Para as pessoas Tem gente que Que não tem aquele Aprofundamento cultural Não vai entender O que ele está falando Ou que não está familiarizado Com o tema Também vai ter dificuldade Eu nas primeiras vezes Que eu vi live dele Deu uma Chocada ali A forma como ele fala Rápido Você vê nos comentários Do chat Um monte de gente Falando disso Mas É isso O 3 oitão é uma ótima pessoa Um cara muito gente boa Queria mandar um abraço Aí pra ele E Pô Legal Fura a bolha mesmo Participe dos podcasts Não liga pra esses caras Se chamando de maluco É isso pessoal Se você gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha o vídeo E você pode doar Bitcoin Lite Network Que está aqui na tela No vídeo todo E eu vou colocar aqui A minha carteira De Bitcoin On Chain E pra doar também Beleza? Valeu pessoal Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri